Orega dos tapetes, bárbara, rei margarica, areia de amor É de quebra dos cruz da rei, 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 rei Ali késar umkkara m OK É de que unablereas kahanoncé Afon, hasse, rei, 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 rei e margarita, arre de amor Ai de te moita, te piquei pra onde está-te a glória o meu lado as plantas de amor Ai de te manta, milhares é margarita, arre de amor Sim, não nem barnzinho. Você faz o mestre nunca. Mas, meu amourão Eu te sinto eu Amém. Música Ενδυναμίζουν και τα παιδιά, για παραδείσουν τη δουλειά, για παραδείσουν τη δουλειά Música Ο νιός που φά, που 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 που, ο νιός που βασανιστήκε O νιός που βασανιστήκε, για χάρισος θα ξεκλίνα, για χάρισος θα ξεκλίνα Música 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 Música